Salve rapaziada, suavidade, tô trazendo aí o melhor blue pra PC fraco tá rapaziada, light, muito muito leve tá, então se você tem aí 2GB, 1GB, vai rodar perfeitamente tá rapaziada, eu fiz o teste aqui, eu gostei muito do desempenho desse emulador tá, esse emulador tá incrível tá, além dele ser um emulador light, um emulador super leve pra PC fraco, sem contar que a sensibilidade também é muito boa tá rapaziada, eu fiz um teste aí tá no emulador, joguei nele, a sensibilidade dele é muito muito boa tá rapaziada, eu gostei bastante tá, vocês tem uma facilidade muito grande pra dar capa aqui nesse emulador, e mano, o que mais me chama a atenção nesse emulador, além dele ser um emulador super leve né, um emulador light, ele tá com FPS, mano, incomparável mano, de verdade, eu não vi nenhum emulador batendo esse FPS que tá batendo aqui sem fazer nenhum bug tá, como assim, sim rapaziada, tem um bug de FPS pra você ficar com FPS alto lá né, 240 FPS, enfim, eu já mostrei aqui no canal, mas eu não fiz nenhum bug tá, juro, não fiz nenhum bug nesse emulador, e olha o FPS aqui rapaziada, era que era pra tá batendo 90, 91, e ele tá batendo 105, 100, 102, tá incrível rapaziada, de verdade, o FPS desse emulador, absurdo tá, acho que muita gente vai começar a jogar nele agora, depois desse vídeo, só pelo FPS tá, porque se você não bugar e tá batendo isso aqui ó, 103 FPS, imagina se você bugar o FPS, tá muito muito bom, mas vamos prosseguir aqui, antes de eu mostrar pra vocês como baixar tudo certinho, como configurar, que vai ser importante tá, vocês configurar da mesma forma, pra tá batendo esses FPS aqui sem fazer nenhum bug, seria 90 padrão aqui, tá na configuração padrão aqui tá, não tá bugado FPS, nem nada do tipo, tá batendo esses FPS aqui, porque eu configurei bem tá, eu fiz uma configuração ok, então pra vocês configurarem bem também, vocês assistem o vídeo até o final tá rapaziada, então antes de qualquer coisa tá, antes de eu mostrar como vocês vão fazer tudo certinho, deixa o likezão no vídeo tá, seu like ajuda muito esse vídeo a chegar em mais pessoas, ajuda muito o meu canal tá rapaziada, fico muito grato aí pra todo mundo que assiste, deixa o like, e deixa um comentário também, isso ajuda muito o algoritmo tá, agora sobre os inscritos tá, não tem nenhuma palavra pra dizer, pra descrever o quanto vocês são incríveis de verdade, a gente conseguiu bater 200 mil inscritos aí tá, antes do ano virar mano, isso pra mim é surreal tá, eu sabia que a gente ia conseguir bater, mas eu achei que a gente ia bater quando virasse, daqui dois meses, enfim, por aí, e a gente conseguiu bater em menos de um mês tá rapaziada, graças a vocês, tá louco rapaziada, imensa gratidão tá, que Deus abençoe a vida de cada um, continua abençoando tá, que vocês são incríveis rapaziada, mas então vamos parar de se inscrever tá, pra ter 200k, agora vamos continuar se inscrevendo aí, você que é novato, continua se inscrevendo aí pra gente tá cada vez crescendo mais e mais aí tá rapaziada, vamos aí agora, vamos que vamos aí agora tá, a meta é 250k, então só vamos rapaziada, lembrando, se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, ou sobre qualquer tipo de coisa do seu PC aí, tá tendo algum problema, não esqueça de entrar no Discord que eu vou tá deixando na descrição e nos comentários fixado tá, entra lá no Discord que vocês vão ficar mais próximos de mim tá, eu fico lá direto, tem os ajudantes lá também que podem ajudar vocês tá, eu posso te ajudar lá também, então vocês podem entrar lá, trocar uma ideia comigo tá, eu fico direto lá rapaziada, então a gente pode trocar aquela ideia, jogar a sala junto, tirar suas dúvidas, resolver seus bugs aí que vocês estão tendo no emulador, enfim, então é muito importante vocês entrarem, tá, é uma comunidade, mas enfim, se vocês aí não conseguem entrar no Discord, vocês podem me chamar lá no Insta também, arroba FFTeles, ok, me chama lá que eu vou dar aquela moral, sem enrolação, vamos pro vídeo. Rapaziada, eu vou tá deixando o link aí na descrição tá, link direto, vocês vão clicar, vão ser direcionados aqui pro site do Mediafire, e aqui vocês vão encontrar aqui ó, Bluestakes Lite Installer 4.80.0.1060, ok rapaziada? Muito, muito bom rapaziada, esse simulador tá, tá, é um emulador bem light aí, bem leve, e o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui sobre o botão de download, clicou em download aí rapaziada, vai começar a baixar aqui ó, bem rápido, no meu caso aqui 12 segundos, 8 segundos, então é só aguardar tá, rapaziada, pode terminar de baixar tá, vocês vão ver aí ó, joguei o meu aqui na área de trabalho pra facilitar a explicação pra vocês, mas tá aqui ok, terminou aí de baixar ele, agora vamos instalar tá, pra instalar é muito simples, vocês vão dar dois cliques tá rapaziada, dá dois cliques sobre ele, vai aparecer aquela caixinha, é, essa tela aqui vocês já conhecem bastante né, mas eu vou explicar, se vocês clicarem em instalar agora, vai instalar no disco local padrão do seu Windows, ok rapaziada? O disco local padrão do Windows é o disco local C, tá vendo esse disco aqui, então ele vai instalar aqui, e se você quiser fazer uma instalação personalizada, uma instalação no local específico tá, o que vocês vão fazer? Clicar em personalizar a instalação tá, clicou aqui ó, aí vocês vêm em pasta, e aqui agora vocês podem procurar aonde vocês querem fazer a instalação, ok rapaziada? No meu caso aqui eu tenho uma pasta aqui onde eu instalo em um emulador que eu faço vídeo tá, então vou selecionar aqui, list takes, tá ok, e vou clicar em instalar agora tá, só aguardar agora rapaziada tá, começando a instalar já tá, criando registro, estrando os arquivos, e é só ter paciência agora que ele já tá instalando aí pra gente, ok? Não esqueça aí de deixar seu likezão no vídeo tá, isso me ajuda de uma forma muito grande, vocês não tem noção, e é isso rapaziada, vamos aguardar aqui, 49. Finalizando aqui pra gente rapaziada, vocês viram que eles já criaram aqui um list takes multi instância tá, e agora aqui apareceu o botão de abrir ok, pode terminar de instalar, deixa eu deletar isso aqui, ele criou esses dois arquivos aqui tá rapaziada, um aqui é o list takes, e esse aqui é o multi instância tá, multi instância, pra quem não sabe eu vou abrir aqui pra vocês, é pra mostrar aqui rapidão pra vocês rapaziada, multi instância é basicamente isso aqui tá rapaziada, é onde vocês podem configurar aqui ó, vocês podem configurar o emulador, vocês podem criar outra instância aqui ó, clicando aqui em configurações aqui ó, em nova instância, vocês podem criar uma nova instância aí ó, que eu mostro pra vocês, clicou aqui, vocês selecionam um list takes aí, e vocês podem selecionar aqui nova instância, ou então clonar, ou então clonar a instância principal, não vou entrar em muito detalhe sobre isso aqui não rapaziada, porque não vem ao caso tá, então vou fechar aqui, eu não vou tá entrando em muito detalhe sobre isso aqui não rapaziada, porque não vem ao caso ok, então vamos pra o que importa aqui né, como criou esses dois atalhos aqui, deixa eu colocar isso aqui de volta, então vocês vão executar o blue stakes aí tá, depois que terminar de baixar aí né, instalar tudo certinho, ele vai começar, vai abrir aqui pra vocês tá, como é a primeira vez que a gente tá abrindo rapaziada, ele pode ser um pouquinho lento na hora que você está abrindo ó, nem foi lento, vocês viram foi rapidão, apareceu isso aqui ó, é, vocês podem clicar em entrar, ou fazer isso mais tarde, eu recomendo vocês clicar em fazer isso mais tarde tá, é, por quê? Porque eu vou tá deixando aí na descrição um Free Fire pra vocês baixarem também tá, que eu recomendo, então acho que vocês não vão precisar baixar da Play Store tá rapaziada, porque o Free Fire da Play Store, meu Deus, só por Deus, deixa eu fechar isso aqui, é, vocês viram aí que o emulador abriu rápido né, eu ia até falar assim que como é a primeira vez que tá abrindo, pode ser que ele seja lento, mas na hora que eu cliquei ali não deu nem uns 10 segundos, ele já abriu, mas se no seu caso aí demorar um pouquinho, porque é a primeira vez que você está abrindo ok rapaziada, é, mas enfim, vamos lá pro que importa né, é, o que vocês vão fazer aqui, vocês vão vir aqui ó, nessa setinha aqui tá, de configurações, clicar aqui ok, clicar em configurações e vamos começar a configurar tá, aqui em resolução rapaziada, vocês vão colocar a resolução que vocês costumam jogar em outro simulador, ou costumavam usar, se você não tem nenhuma resolução que vocês já costumavam usar, eu vou recomendar algumas aqui pra você tá, se você tem um PC muito, muito fraco mano, eu recomendo vocês colocar 800x600 tá, e como que vocês vão colocar 800x600, vocês podem clicar em personalizado aqui tá, e colocar aqui ó, 800 tá, 800x600 aqui rapaziada, aqui ó, 800x600, tem que iniciar agora tá, pra ele ficar com essa configuração aí, isso é para PC muito fraco aí tá rapaziada, pra quem tem um PC fraco, se você tem um PC aí mais ou menos rapaziada, eu recomendo usar aqui ó, 1280x720 tá rapaziada, é, 1280x720 é uma resolução HD, então a resolução é ok tá, é uma resolução boa, não vai ficar pixelado no seu jogo, vai ficar bonitinho, e vai ficar leve tá, então é uma resolução que eu recomendo também, agora se você tem um PC mais ou menos assim, é, merge, bom, podem colocar a resolução aí que vocês quiserem tá, vocês podem até colocar 1220x1080, 1600x900, enfim, vocês podem colocar a resolução pelo PS Tweaker também, que é exatamente essa ferramenta aqui ok, então eu vou mostrar pra vocês como colocar a resolução por lá, forçar aqui o BS aqui, forçar aqui pra ele fechar né, vamos aguardar ele fechar ele aqui, fechou, o que que vocês vão fazer agora, vocês vão em configurações tá, config aqui ó, config, e aqui vocês vão colocar a resolução que vocês querem tá, eu vou colocar 1600x1024, que é a resolução que eu costumo usar tá rapaziada, é uma resolução que eu uso, e eu gosto dela bastante, porque ela é um pouco esticada tá, isso facilita bastante aí na minha jogabilidade tá, lembrando, essa é a minha resolução tá, a resolução, ó se eu mostrar pra vocês aqui ó, aí ó, se eu mostrar pra vocês ó, 1600x1024, eu uso na tela tá, no monitor, por isso que eu tô colocando 1600x1024, se você não tem essa mania de jogar com a mesma resolução do monitor, eu recomendo vocês começarem a jogar, que vocês vão ver uma diferença muito grande, tanto em desempenho quanto na sensibilidade tá, então olha aí qual a resolução que vocês estão utilizando aqui, entendeu, pra vocês, eu recomendo vocês fazer o seguinte também rapaziada, recomendo vocês virem aqui ó, se você tem um PC fraco, ah eu quero jogar na resolução baixa aqui ó, é 800x600, marco ela aqui ó, clico em manter, coloco no emulador também, a mesma resolução tá, e comece a jogar assim mano, que vocês vão conseguir jogar tá rapaziada, pode ficar com a tela bem pequenininha assim, pode rapaziada, pode ficar com os gráficos não tão ok, mas em compensação vocês vão ter um desempenho bem melhor do que né, vocês teriam se colocar a resolução um pouco mais alta, mas enfim, essa é a resolução que eu vou utilizar, que eu sempre utilizei né, muita gente aqui já me acompanha sabe, então vou clicar em aplicar tá, pronto, apliquei a resolução, vou clicar em start PS aqui agora, e é um emulador incrível rapaziada, é um emulador muito muito bom, muito leve tá, é um emulador muito muito leve mano, a sensibilidade dele também é muito muito boa tá, enfim, abriu aqui pra gente, vamos de novo aqui fazer aquele procedimento tá, vem aqui nessa seta aqui ó, verde, clica aqui, clica em configurações tá, e aqui ó, vocês podem ver ó, 1600x1024, já salvou a resolução que eu coloquei pelo PS tá, então muito simples, enfim, DPI eu vou deixar 240 mesmo, mas vocês podem colocar 160, 320, isso aí vai ser sua escolha tá, porque cada um tem suas sens, cada um tem seu costume já né, mas eu recomendo aí colocar 240 aí né, porque é o padrão aí, agora vem aqui em engine, e engine aqui é bem simples, vou explicar pra vocês, escolha o modo de grafo, DirectX e OpenGL, se vocês não tem placa de vídeo, vocês vão utilizar em DirectX, se vocês tem placa de vídeo, utilize em OpenGL tá, vou te explicar de uma forma mais simples, DirectX vai utilizar o processador, e OpenGL é a placa de vídeo, então se vocês não tem placa de vídeo e tal, vocês vão colocar em DirectX entendeu, eu tenho, mas eu vou colocar aqui em DirectX só pra mostrar pra vocês, que o desempenho fica bacana, fica muito bom, também, mesmo sem placa de vídeo, é, aqui nessa opção aqui de núcleos, é basicamente os núcleos que você tem aí, no seu computador entendeu, no seu processador, no caso aqui ó, se você tem 8 núcleos, vocês não vão utilizar os 8 tá mano, se não vocês vão usar só no emulador, você precisa de ter mais núcleos pra outras funções, como o Windows precisa de núcleos também, talvez você use o Discord aqui, como eu tô utilizando aqui o Discord, entendeu, é, você vai precisar de um núcleo pra ele também, tipo, deixar núcleos livres pra fazer outras funções, entendeu, então, se você tem 8 e vir aqui, colocar no 8 no emulador, vocês vão utilizar só no emulador, vai ficar faltando, entendeu, então, então a gente faz dessa seguinte forma, sempre divide, entendeu, como assim, meio a meio, se você tem 8 núcleos, no seu processador aí, computador, vocês vão colocar 4, entendeu, a metade de 8 seria 4, se vocês tem 4, vocês vão colocar aqui 2, pode colocar 2, entendeu, se você tem um núcleo, só, só um, vocês vão utilizar só um, não tem o que fazer, tá, não tem problema aí também, pode utilizar um, mas é só uma explicação que eu tô mostrando aí, memória RAM é a mesma coisa, sempre utilizar a metade do que vocês têm, sei lá, eu tenho 4GB, eu vou colocar 4GB aqui, não, se você tem 4GB de memória RAM, vocês vão colocar a metade, com a metade de 4GB, no caso aqui, eu vou deixar certinho pra vocês, seria 2048, tá, deixa 2048, caso você tenha 4GB de memória RAM, ou mais, tá, é muito bom utilizar 2048, eu acho que é essencial aqui, entendeu, não tem necessidade de você colocar no 4 ali, torrando ali, no máximo, não tem necessidade, então é basicamente isso, eu vou deixar nessas config aqui, é, taxa de quadro, vocês vêm clicando aqui nessa caixinha aqui, ativar a taxa de quadro, vocês podem subir aqui, até 240, tá, pode colocar, ou a 90 aqui, pode deixar em 90 aqui, 91, quer dizer, mas eu vou deixar 240 aqui, só pra mostrar pra vocês, que é onde que, ele não vai passar de 90, entendeu rapaziada, porque o x86 não tá disponível ainda, então, é o Free Fire normal, o Free Fire normal não passa de 91 FPS, tá, sempre ali em 91, 90, 87, aí 90 de novo, ele fica nessa, a variação, ativar essa caixa aqui, mostrar FPS durante o jogo, pra gente ver a, o FPS lá, se tá caindo, como que tá e tal, entendeu, clicando aqui, não precisa mexer, notificações, vocês podem desativar tudo aqui, tá, desativar tudo, avançados, aqui, é muito importante, não adianta vocês, deixar isso aqui, querer que o FPS fique batendo lá, entendeu, então, vocês vão vir aqui, no Ani Plus, e vocês vão procurar aqui, vão procurar, Asus ROG Phone 2, entendeu, procurar Asus ROG Phone 2, se você quiser bater, cento e poucos FPS, então, depois eu vou mostrar pra vocês, em outro vídeo, fechou, eu vou falar agora, aqui, segredo, mas aqui, ó, Asus ROG Phone 2, Asus ROG 2, vocês podem colocar, salvar alteração, depois de colocar o Asus, pode salvar alterações ali, referências, vocês podem desativar aqui, mudar a função durante o jogo, eu não quero, ativar a detecção de Game Pass, aqui, vocês não precisam mexer, no mais, não precisa mexer aqui, entendeu, vou fechar isso aqui também, mostrar resumo do jogo, não, e é basicamente isso, rapaziada, aqui, a versão aí, vocês estão tendo dúvida, qual é a versão, 4.80.0.1060, ok, essa versão, é o 4.80 do Blue Stakes, tá, tem um do MSI, esse aqui é o do Blue Stakes mesmo, tá, então, basicamente isso, pode ter configurado tudo aqui, vamos clicar em reiniciar agora, tá, rapaziada, clicar em reiniciar, ele vai começar a reiniciar aqui pra gente, ok, então vamos aguardar aí, vocês perceberam ali que eu coloquei tudo no mínimo, né, 1GB, 1 Nucleus, é, no DirectX, pra mostrar pra vocês que, mesmo utilizando o mínimo de configuração, o emulador tá rodando muito, muito bem, ok, vamos aguardar ele abrir aqui agora, e agora vamos baixar aí o Free Fire dentro do emulador, tá, lembrando, pra baixar o Free Fire é muito simples, tá, eu vou tá deixando aí na descrição, mas eu vou tá mostrando aqui como vocês vão baixar também, tá, então, vamos lá pro passo a passo de baixar o Free Fire, rapaziada, como eu falei aí, tá, vou tá deixando aí na descrição também, o APK aí do Free Fire pra vocês baixarem, tá, então é link direto também, tá, clicou, vai ser direcionado pra cá, vocês vão clicar aqui em download, ok, clicou aí, vai começar a baixar aqui embaixo, tá, podem ver aqui, só aguardar, finalizou aqui, ele vai tá aqui, tá, rapaziada, aqui o APK, tá, e é muito simples, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar nesses três pontinhos aqui, tá, e é muito simples pra instalar aqui, tá, vocês vão clicar nesses três pontinhos, tá, rapaziada, instalar o APK, vocês vão criar esse trabalho, seleciona aqui e abre, o Free Fire aqui ó, Free Fire, já começou a baixar aí, e é só aguardar, lembrando, vocês podem baixar pela Play Store também, tá, vocês clicar aqui sobre a Play Store e fazer login, vocês conseguem baixar normalmente, tá, pra quem quer usar a Play Store aí, pode fazer isso, tá, deixa eu fechar essa água aqui, pra quem quer utilizar aí, o emulador pra baixar outro tipo de jogo, enfim, pode ir fazer login na Play Store e ficar à vontade pra baixar o que vocês quiser, tá, qualquer aplicativo, qualquer rede social, muita gente usa o Blue Stakes aí também, né, eles podem fazer isso também, mostrar aqui, se você não for utilizar a Play Store, tá, lembrando, só pra quem não quiser utilizar a Google Play, tá, quem não quiser utilizar a Play Store aí, vem aqui ó, aplicativos, tá, vem aqui, primeiramente, isso aqui vocês fazem, mesmo que você for utilizar a Play Store, eu recomendo vocês fazerem isso aqui ó, no Google Play, tá, Google Play Jogo, vocês vão vir no Google Play Jogo, desativar, tá, e forçar a parada, tá, agora, agora sim ó, pra quem quiser utilizar a Play Store, beleza, entendeu, pode deixar ativada, pra quem não quer utilizar, não vai utilizar pra nada, pode vir aqui e clicar em desativar, ok, então, pode clicar em desativar aqui, precisam ter o emulador mais leve possível ainda, tá, vai ficar bem mais light esse emulador, mas é isso, tá, enfim, já configuramos aí o emulador, já baixamos o Free Fire, agora vamos executar o Free Fire aqui, tá, vamos abrir o Free Fire, cliquei aqui, tá abrindo já, tá, não tem tela preta, tá rapaziada, clicou, já abre ó, 238 FPS, então, o emulador já tá, batendo aí, bastante FPS ó, 300 FPS, deixa eu confirmar aqui, permitir, enfim, rapaziada, o emulador tá aí, completasso, vocês podem ver que tem conta Face, tá, tem conta, ficou tão completo aí, todas as contas, tá, então, o que vocês vão fazer aí, se vocês for Face, vocês clica aqui, tá, vai abrir aqui ó, se você for Face, pode logar por aí, tá, se você não for Face, mano, se você for Google, ou VK, só clicar aqui ó, no caso eu sou Google, vou clicar aqui em Google, fiz login aqui ó, já tinha a conta que eu tinha logado antes, tá, pra fazer um teste, então, já tá salvo ali, vou entrar aqui tá rapaziada, pra mostrar pra vocês que tá funcionando perfeitamente, tá, o emulador tá muito, muito bom, tá abrindo aqui pra gente, vamos aguardar aqui, então tá aí rapaziada, o emulador funcionando perfeitamente aí pra vocês, tá, é, eu não fiz nenhum bug de FPS, vocês podem ver o FPS ali ó, 101, 107, 103, 105 aí, sem nenhum bug, tá rapaziada, eu não buguei o FPS, então, se vocês bugam o FPS aí, vocês vão conseguir, porra, jogar 240 FPS, facinho tá rapaziada, sem bugar mano, sem bugar, normalmente aqui em qualquer emulador, estaria 90, tá, 90, 80 e ó, como tá o FPS desse emulador rapaziada, não tem o que dizer né rapaziada, esse emulador além de ser uma versão muito, muito boa, muito leve né, tem um FPS muito, muito bom rapaziada, sempre tanto FPS, sem nenhum bug tá, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá, a sensibilidade dele, a sensibilidade muito, simulador aí que vocês podem jogar, e é só treinar mano ó, pode ver que eu tô nele tá, e, mal configurar a sensibilidade, vocês viram que tá puxando bastante capa né, então era isso que eu queria mostrar pra vocês, que a sensibilidade dele é muito boa também né, caso muita gente que está assistindo, queira um bom emulador, com uma boa sensibilidade, um emulador que seja completo, esse emulador aqui, tá incrível tá, por isso que eu tô trazendo aqui, pra vocês, lembrando rapaziada, o vídeo foi esse tá, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o likezão no vídeo aí tá, seu like ajuda muito, a gente conseguir, é, chegar em mais pessoas, e comenta aí embaixo também tá, pra ajudar o algoritmo aí, a plataforma melhorar cada vez mais aí, meu canal, então comenta aí qualquer coisa aí embaixo tá, pode comentar qualquer coisa aí embaixo, meu Discord tá na descrição tá, muito obrigado rapaziada, tô muito muito feliz aí, por ter batido 200 mil inscritos, é isso rapaziada, até o próximo vídeo. E aí